É um prazer hoje, né, a gente realizar nossa primeira reunião extraordinária conjunta das Câmaras de Ensino, Assuntos de Estudantis e Ações Afirmativas, e da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunificação e Cultura, né. Então, eu saúdo todos os conselheiros, especialmente, né, hoje também, professora Adma, né, presidente da Câmara de Ensino, né, e hoje nós temos um ponto de pauta, né, que diz respeito à apreciação do parecer do relator referente à proposta de resolução que institui as diretrizes para a integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Antes de iniciarmos, né, a leitura do parecer, eu só queria destacar a importância desse momento para a comunidade extensionista, né, e, de certa forma, para a educação superior brasileira, né. Nós chegamos hoje, aqui na nossa universidade, com um importante ponto, né, de pauta, que é resultado, né, no contexto geral das universidades, é um ponto de pauta que representa a luta, né, de pelo menos três décadas de luta da comunidade extensionista, desde então, e a criação até mesmo do fórum de pró-reitores. Eu queria destacar que, para além, né, das questões relacionadas à carga horária e também as modificações que a nossa comunidade, no próximo ano, certamente terá que fazer nos projetos de curso, esse é um momento importante para a educação superior, porque, a partir aí, né, da resolução do CNE de 2018, que torna obrigatório, né, as atividades extensionistas nos currículos dos cursos, nós trazemos a extensão para a centralidade também do processo de formação dos nossos estudantes. Então, destacar esse ponto que eu acho que deve ser, né, o ponto central das nossas discussões, o foco, tendo como a extensão também fazendo parte do processo formativo dos nossos estudantes. Eu comentei que essa é uma luta antiga já da extensão universitária, porque ela não se inicia com a resolução de 2018, né, nós já tínhamos anteriormente os dois planos, né, nacionais de educação, o último de 2014, que traz, né, a recomendação dos 10%, né, da extensão, compondo a matriz dos cursos, tanto que nós temos quatro cursos em nossa universidade que já trazem extensão, né, felizmente já trazem extensão como parte de formação, né, os dois cursos no campus de Luiz Eduardo, né, de Santa Maria, e também o curso de física bacharelado no campus Reitor de Garçantos, né. Então, todo esse processo, né, que a gente tem discutido da inserção, né, ou da integralização da extensão nos currículos, né, dos nossos cursos, ela não é nova, né, e ela, eu vejo que a gente tem que tornar esse processo, valorizar esse processo, porque é uma conquista bastante importante, né, para a nossa instituição e para as demais também, né, universidades que já vêm, também, trabalhando nesse processo, né. Então, é visualizar a extensão como um ponto importante de formação, de certa forma, uma fuga, né, dessa, de que o processo de educativo, né, o processo de construção de conhecimento, ele só se estabelece em sala de aula, né. A extensão, então, eu acredito que com a integralização, né, da extensão, a gente pode abrir mais oportunidades, né, de trabalhar os nossos conteúdos em outros espaços para além, né, da sala de aula. Na verdade, a gente já vem, né, discutindo e trabalhando a extensão em, né, nos diferentes campos aí da nossa universidade, e ela tem contribuído de forma importante. Mas, eu, é, a integralização, creio que ela venha a materializar ou concretizar o que a gente sempre fala no que diz respeito à indissociabilidade, né, do ensino, pesquisa e extensão. Então, só para resumir, né, é uma grande alegria, principalmente, para a pró-reitoria de extensão e cultura, e para a comunidade extensionista, que a gente, né, chega nesse dia para discutir a inserção da extensão nas matrizes dos nossos cursos de graduação. Eu vou passar a palavra para a professora Adma, né, e peço que ela, de certa forma, nos conduza na reunião, né, porque a gente trata também de extensão e trata especialmente, né, também do processo, né, de modificação dos nossos projetos de curso. Não perdendo o foco na importância da extensão, das diretrizes da extensão, da essência da extensão universitária para a formação dos nossos estudantes. Então, agradeço também, já de antemão, né, a parceria estabelecida entre as áreas aí de extensão e de ensino de graduação, né, nesse momento só a graduação, a gente vai debater, espero que em breve a gente tenha essa discussão. Em outros níveis também, na pós-graduação, porque a extensão, ela é presente, né, nos... Até mesmo na avaliação dos programas, né, por meio da inserção social nos nossos programas, mas por hoje a gente vai discutir graduação. Então, agradeço, professora, pela parceria e destaco, né, a importância que também, não só nesse nível, né, entre pró-reitorias a gente tenha, né, e entre câmaras essa relação íntima, mas nos centros também, né, os núcleos de apoio, as coordenadorias de ensino, tem a partir, né, da integração, da extensão nas matrizes, tem uma relação próxima, né, no desenvolvimento das nossas ações. Então, obrigada, professora. Eu que agradeço, professora Daniela, pela parceria que tem sido estabelecida, né, com a PROEC e PROGRADE, e pensando sempre, né, na melhor forma da gente desenvolver as ações dentro dos currículos dos nossos cursos, né. Eu agradeço a presença dos conselheiros, né, é uma convocação, mas a gente sabe que no final do ano, né, as demandas, elas se duplicam para poder a gente conseguir fechar tudo nos prazos corretos, mas essa também é uma demanda que a gente não poderia deixar para o próximo ano, pós-recesso, o que ela implica também nos trabalhos, né, a serem desenvolvidos nos cronogramas dos núcleos docentes estruturantes e dos colegiados dos cursos. Conselheira Daniela mencionou, né, o histórico das lutas da extensão, né, em termos de valorização e muito dessa questão da inserção de forma mais efetiva da extensão nos currículos da graduação. E aí eu gostaria de mencionar em termos de UFOB, que ali por 2015, 2016, culminando em 2018 com o regulamento de ensino de graduação, já havia uma expectativa grande da publicação das diretrizes da extensão e a universidade fez uma discussão sobre, né, a inserção da extensão nos currículos dos cursos de graduação, que estava um processo de reestruturação naquele momento, mas como ainda não era obrigatório, a universidade, então, trouxe no seu regulamento de ensino de graduação como facultado, né, aqueles colegiados que considerassem, né, que no PPC poderia estar de forma obrigatória, poderiam assim fazê-lo, e aqueles que considerassem que não, a obrigatoriedade era no sentido de demonstrar no projeto político-pedagógico do curso, né, qual a articulação existente entre o ensino, a pesquisa e a extensão, né, e a conselheira Daniela mencionou dos nossos 30 cursos, efetivamente, somente quatro cursos, né, fizeram a inserção dessa carga horária e da obrigatoriedade da execução em termos de integralização curricular da extensão, né, então, o nosso regulamento de ensino, ele também traz as questões voltadas, é a extensão, mas a partir dessa resolução que a gente vai discutir hoje, ele também vai precisar de revisão, né, daquilo que está posto, porque não há, ainda é facultado, né, como eu mencionei. Bom, essa proposição, daqui a pouco eu vou passar a palavra ao relator, essa proposição, ela foi elaborada por uma comissão designada pelo gabinete da reitoria, considerando que havia interesse, né, por parte de duas pro-reitorias, e teve representação de colegiado de curso do NAP, de um dos NAP, e estudantes além das duas pro-reitorias, né, e, enquanto proposição, o que a gente tem visto de uma forma muito geral nas universidades é que não há uma regra a ser seguida, que não sejam as diretrizes efetivas da própria extensão, né, quais são os princípios e as diretrizes estabelecidas, mas que há necessidade de um olhar interno, né, para dentro, qual é a capacidade de execução dessa universidade, qual, quais são os currículos vigentes, né, como que isso pode ser executado. Então, é uma proposta que foi feita pensando na Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, e suas características. eu convido, então, né, o conselheiro Cláudio, foi uma, também, uma decisão das duas presidências, que fosse um conselheiro que estivesse nas duas câmaras, né, porque era importante que o conselheiro tivesse conhecimento das discussões dentro da Câmara de Ensino e também da Câmara de Pesquisa, Extensão e Cultura, tá. Então, vou só ler aqui o ponto da pauta, né, apreciação do parecido relator referente à proposta de resolução que institui as diretrizes para a integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, encaminhada pela reitoria, o processo é o 23520-008817 barra 2021 dígito 95. Passo a palavra, então, ao conselheiro Claudio, né, para a leitura do parecido. Boa tarde, então, presidente da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis, Ações Afirmativas, a professora Adma e também a professora Daniela, presidente da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura e cumprimento também os conselheiros, conselheiras e aqueles e aquelas que vão nos assistir depois pelo YouTube. Eu vou fazer, então, aqui a projeção. Acredito que esteja me visualizando, né, porque agora eu estou numa tela apenas, não estou... Está, sim. Ok. Bom, então, parecer-se-á a CPEC com o Sunilfob, instrução do processo no gabinete da reitoria, processo 23.520.0088.17.2021, traço 95, que trata, então, da proposta de resolução para a instituição das diretrizes para a integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da UFOB. Estamos interessados, gabinete da reitoria e relator Cláudio Rechard Nascimento. Então, passo a leitura, o objeto de apreciação, então, trata-se de proposta de resolução para a instituição das diretrizes para a integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da UFOB. Peço, então, na autorização e as presidentes para saltar, né, o histórico e direto a... Autorizado, professor. Ok. E direto as considerações. Bom, a proposta de resolução que institui as diretrizes para a integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da Universidade Federal do Oeste da Bahia está de acordo com a resolução CNE, número 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira e regimento disposto na meta 12.7 da lei número 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE, 2014-2024, e dá outras providências. Além disso, então, ela acompanha a resolução CPEC, Consul, e o FOB, número 002, de 22 de abril de 2021, que dispõe sobre as normas que regulamentam as atividades de extensão universitária na Universidade Federal da Oeste da Bahia. Logo a seguir, também, eu menciono outros documentos ao qual ela está alinhada. No que tange, então, as linhas de atuação da extensão, a proposta de resolução para a instituição das diretrizes para a integralização curricular de extensão universitária nos cursos de graduação do FOB, da UFB, está alinhada com as áreas temáticas da extensão estabelecidas na resolução CNE nº 07, de 18 de dezembro de 2018, e com os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs da Organização das Nações Unidas. Segundo, então, informações extraídas do sítio das Nações Unidas, do site, os ODSs são compostos, então, apenas para fazer uma apresentação bastante genérica, de 17 objetivos e 169 metas que apresentam uma agenda universal. Então, tais objetivos são propostos a partir dos objetivos de desenvolvimento do milênio e buscam atender o que não foi alcançado nestes. Então, anteriormente a esses objetivos, os ODSs, haviam os ODM, que na grande maioria contemplavam já questões trazidas agora nos ODSs. Há uma previsão, então, isso é uma agenda que está posta desde 2015 até 2030, e há, então, esses 17 objetivos que passam questões relacionadas ao meio ambiente, à qualidade de educação, à água, há vários pontos que são colocados. Questão da cidadania global, direitos humanos, discussões relacionadas a gênero, ao racismo, o debate étnico. em síntese, os ODSs, então, pretendem a concretização dos direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninos. Esse é um trecho do texto. E aproximam as três dimensões do desenvolvimento sustentável, a saber, econômica, social e ambiental. está disponível no site da ONU que trata das ODSs. Dos ODSs. Sérgio Cláudio, desculpe, você pode voltar um pouquinho, por gentileza? Está em 230 aqui, mas o aumento sim, vê aí. Está ótimo, obrigado. Está melhor? Sim, obrigado. Está bom. De nada. Destaca-se que a proposta de... Então, aqui. Destaca-se que a proposta de resolução para a instituição das diretrizes para a integralização curricular de extensão universitária nos cursos de graduação da UFOB também vai ao encontro do regulamento de ensino de... Perdão, aqui é graduação, é o vício. Ensino de graduação ao estabelecer que o registro da ação extensionista se dê como componente, atividade de extensão, de acordo com o artigo 10, onde se define que os componentes curriculares da matriz do curso de graduação da UFOB podem ser de natureza obrigatória ou optativa e se classificam em disciplina, estágio supervisionado, trabalho e conclusão de curso, atividades curriculares complementares e atividades de extensão. Nesse sentido, entende-se que o registro da ação extensionista como componente de atividade de extensão, que está proposto na minuta, ao mesmo tempo, atende à resolução do CNE número 07, 18 de dezembro de 2018, que estabelece as diretrizes para extensão da educação superior brasileira e regimento disposto na meta 12.7 da lei 13.005 de 2014, segue o regulamento institucional para o ensino de graduação. Não citei aqui a resolução, o número, porque quem está na Câmara de Ensino e na Câmara de Pesquisa sabe que a gente está em processo de consolidação de documentos, de atos normativos. Então, só fiz essa menção mais geral. A resolução CPEC, também, com o SUN, o FOB número 002, de 22 de abril de 2021, que dispôs sobre as normas que regulamentam as atividades de extensão universitária na Universidade Federal da Estabaía e também possibilita aos colegiados de curso o estabelecimento das linhas de atuação da extensão. Ressalta-se que a carga horária de 10% proposta para o componente curricular e atividade de extensão atende à resolução CNE 07 de 2018, no artigo 12, inciso 1, onde se lê que há previsão institucional e o cumprimento de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação para as atividades de extensão tipificadas no artigo 8º desta resolução, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. O cumprimento de tal carga horária será levar, será considerado, né, na avaliação externa em loco institucional e de cursos de responsabilidade do Instituto Anísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, sendo, então, considerado para efeito de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, bem como para o credenciamento e recredenciamento das instituições de ensino superiores, de acordo com o Sistema Nacional de Avaliação, os sinais. Por fim, sublinha-se que a integralização de ações extensionistas da UFOB permitirá, então, até na esteira do próprio documento, da Resolução 07, essa interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social. Também a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos, de modo interprofissional e interdisciplinar, então, na esteira das diretrizes para a extensão. Antes de passar as recomendações, eu gostaria de fazer menção quando nós recebemos uma solicitação de um pedido de parecer e que trata, quando trata dentro das questões relacionadas a, na verdade, em todas as situações, mas quando se trata de políticas, há um número maior de sugestões que são enviadas ao e-mail, a um formulário que fica aberto para consulta e depois isso é disponibilizado para os pareceristas. Então, foi feito isso também, tive acesso, foram 14 contribuições das mais diversas que colocam, então, alguns pontos relacionados a algumas questões, e acho que isso tem que ficar bastante pontuado, acho que a gente pensando do ponto de vista institucional e todo o trabalho que vem pela frente em relação à questão da repensar os PPCs e como vai se dar essa questão do alinhamento com as ações extensionistas, que aparece a preocupação dos docentes relacionados a como que vai funcionar no seu curso. Alguns desconhecem, dá para perceber pela menção a exigência dos 10%, acham que é bastante para o curso, colocam também, é levantado, acho que isso aqui são questões mais para ficar registradas, colocam também dificuldades que podem acontecer relativas à questão das atividades complementares de curso, também a própria questão do cumprimento da carga horária da ação extensionista, são levantadas também questões que eu acho que vão derivar também do trabalho posterior e possivelmente da própria aplicação da política relacionada à questão de financiamento, como isso vai acontecer, falam tanto do como que isso vai ser financiado dentro da universidade e também como que ficaria o financiamento da extensão no caráter macro, haja vista cada vez mais os cortes e contingenciamentos que a gente tem tido referente ao orçamento das universidades. Então, se se propõe isso, como isso vai ser efetivamente fomentado? Então, são algumas questões que aparecem. se questionam também, se colocam questões relacionadas à própria função do orientador acadêmico, como isso vai funcionar nos colegiados e também algumas questões relacionadas ao próprio protagonismo do estudante dentro do processo. Por que eu estou destacando isso, antes até de passar para as recomendações, porque ao ler, uma parte, digamos assim, ao ler todas e uma parte expressiva das sugestões elencadas, algumas elas parecem tocar mais expressivamente no processo que virá depois, dentro do curso, a discussão relativa ao ao PPC, as linhas de extensão, de atuação extensionista e como isso vai funcionar. Então, tem algumas preocupações que elas não caberiam tanto até em termos de reformulação, aqui em termos de recomendações, porque elas tocam mais pontualmente em algumas questões do seu curso, ao qual ela está vinculada, ou o centro que está vinculado. Mas é só para deixar registrado algumas das questões que foram levantadas nos comentários, nas sugestões. Então, passo as recomendações, recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta de resolução para instituição das diretrizes para integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da UFOB. A linha A, então, alterar a redação do artigo terceiro da proposta de resolução para instituição das diretrizes para integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da UFOB, transformando o excerto do atual artigo quarto em parágrafo único do artigo terceiro, a fim de que estejam reunidos os princípios e objetivos da extensão universitária previstos nos marcos legais e normas internas vigentes que regem as ações extensionistas e as suas modalidades. Além disso, foram incluídos os sinais de pontuação para diferenciar uso e menção para o caso das modalidades da extensão universitária. Então, desse modo, passa a vigorar a seguinte redação. Aí já expõe também qual é a razão da recomendação. Ao ler, no caso, o artigo terceiro, a gente tem essa questão de a gente colocar, fazer uma melhor definição relativa às diretrizes, como vão se dar. Quando a gente entra, deixa eu só consultar aqui o processo. No capítulo terceiro, quando a gente está falando da integralização curricular, da extensão no projeto pedagógico do curso, mas antes temos o capítulo segundo, que é das diretrizes. Então, a sugestão, a recomendação é de que a gente deixe mais claro esse ponto. Então, artigo terceiro. As ações extensionistas a serem executadas e reconhecidas deverão atender aos princípios objetivos da extensão universitária previsto nos marcos legais e normas internas vigentes. Então, o parágrafo único, as ações de extensão reconhecidas para a integralização curricular da extensão compreendem as modalidades programa, projeto, curso e evento. Então, só foi acrescido aspas para distinguir o uso da palavra programa e a menção à palavra programa, por exemplo. Então, essa é a proposta que se faz. recomendação. A letra B, alterar a redação do artigo 4º da proposta de resolução para instituições das diretrizes para a integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da UFOB, a fim de que se dê destaque ao estudante como protagonista da ação de extensão, na esteira das diretrizes para a extensão da educação superior brasileira e que regulamenta as atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando, então, a formação dos estudantes consoante ao artigo 2º da resolução CNE nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Deste modo, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 4º, então, o estudante deverá atuar como protagonista das ações extensionistas com participação em etapas significativas do processo, então, tais como o planejamento e a execução, e não apenas como ouvinte ou cursista. Tinha também uma espécie de repetição do... do texto, quando falava protagonista e falava logo em seguida ele como agente, então, a própria palavra protagonista está relacionada também ao fazer, então, entendi que essa ideia do protagonista estava relacionada também à participação efetiva do estudante na parte do planejamento e da execução, então, se deu esse foco. para contemplar, então, aquilo que estava posto ali. E acho que uma outra questão que convém destacar, que aparece também na política, na resolução, nas diretrizes para extensão, é justamente essa questão da formação dos estudantes. Isso é um ponto aqui, então, que a atividade extensionista deve ser visada sobre a maneira na questão aqui da formação, pensando a formação do estudante no curso de graduação. Então, a linha C, incluir o artigo 5º no capítulo 2 das diretrizes para estipular as linhas de atuação da extensão e a sua vinculação às áreas temáticas da extensão e aos objetivos para o desenvolvimento sustentável com a seguinte redação. Artigo 5º, as linhas de atuação da extensão devem ser desenvolvidas pelo curso, considerando as áreas temáticas da extensão e dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Deixa eu só consultar o processo aqui novamente. Quando a gente verifica lá no artigo 5º da minuta, no inciso 4º, fala a definição das linhas de atuação da extensão no curso a partir das áreas temáticas, mas me pareceu que essa, a questão das linhas de atuação tem um papel categorial muito importante para essas subcategorias, que a gente poderia falar que as áreas temáticas da extensão e os objetivos para o desenvolvimento sustentável, mas ele era apresentado sem ser posto também como parte fundamental do aspecto diretriz da política. voltando para o texto, então foi o intuito da sugestão da recomendação é de que a gente coloque que as linhas de atuação devem ser desenvolvidas pelo curso e elas vão considerar essas áreas temáticas da extensão que estão postas lá na resolução 07, também aparecem essas indicações na nossa resolução. então a recomendação da linha D reordenar a numeração dos artigos seguintes em razão da inclusão do artigo 5º. Então os que se seguem devem ser renumerados em função dessa inclusão do artigo 5º. A linha E alterar a redação do inciso primeiro do artigo 5º da proposta de resolução para instituição das diretrizes para integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da UFOP para adequação à flexão de gênero passando a vigorar como inciso primeiro do artigo 6º com a seguinte redação. Aqui foi até uma das pontuações que vieram pelas sugestões que essa flexão de gênero seria no sentido que estava proporcionada e era proporcionada. Então há definição. Então passaria a ter esse texto. Inciso primeiro definição de objetivos que enfatizam a formação científica cidadania social crítica proporcionada pela inserção da extensão no processo formativo do estudante. Recomendação então da linha F alterar a redação do inciso 4º do artigo 5º da proposta de resolução para instituição das diretrizes para integralização curricular de extensão universitária nos cursos de graduação da UFOP para adequação à redação no artigo 5º que teve a recomendação de inclusão conforme a linha C passando a vigorar como inciso 4º do artigo 6º com a seguinte redação. Então para deixar mais claro como foi incluído então o artigo 5º e isso está posto na linha C então o que se sugere é mais na verdade uma adequação como ela estava está a partir se vocês verificarem no artigo 5º no inciso 4º então agora foi colocado um ajuste mais textual mesmo que seria considerando aqui então o inciso 4º a definição das linhas de atuação da extensão no curso considerando as áreas temáticas da extensão e os objetivos para o desenvolvimento sustentável além das considerações teórico-metodológicas enfatizando a extensão como um processo educativo político cultural e científico que se articula ao ensino e à pesquisa e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade em uma perspectiva contextualizada considerando as necessidades sociais emergentes sendo exercidas por mediações de caráter eventual ou permanente a linha G dar nova redação ao parágrafo 1º do artigo 6º para que se faça menção ao regulamento ensino e graduação artigo 10 onde a atividade de extensão consta como componente curricular passando a vigorar como parágrafo 1º do artigo 7º com a seguinte redação então para ficar claro essa passagem então que é a sugestão de inclusão consoante ao regulamento de ensino e graduação o componente curricular atividade de extensão terá sua carga horária destinada ao registro das ações extensionistas desenvolvidas pelo estudante cujas temáticas estão definidas no PPC A linha H alterar a redação do capte do artigo 13 considerando que as modalidades das ações extensionistas foram deslocadas para o artigo 3º constando em parágrafo único passando a vigorar então como artigo 14 com a seguinte redação então como vai ser necessária a renumeração então ele passa a ser o 14 artigo 14 a integralização do componente curricular atividades de extensão poderá contemplar todas as modalidades de extensão descritas no artigo 3º parágrafo único observando e aí segue como está posto aí agora logo em seguida veio uma outra sugestão em relação a isso então o que foi proposto aqui se refere a essa menção ao artigo 3º do parágrafo único que é onde agora pela recomendação iria constar então as modalidades de extensão programa projeto evento a linha I dar a nova redação ao parágrafo 3º do artigo 13 a fim de que se dê mais clareza ao texto normativo por meio da inclusão de incisos e se faça a menção ao regulamento de ensino de graduação onde constam os grupos de extensão passando a vigorar como o parágrafo 3º do artigo 14 com a seguinte redação então aqui é a inclusão dos incisos tá um, dois e três para que fique mais clara né essa a compreensão do texto e também se pontue esse aspecto do componente curricular do grupo de extensão vinculado ao isso tá posto no regulamento de ensino e graduação e também essa questão do estágio superdicionado então passo a leitura aqui parágrafo 3º é vedada duplicidade no registro da carga horária das ações extensionistas inciso 1º no componente curricular atividades de extensão inciso 2º no grupo extensão das atividades curriculares complementares previsto no regulamento de ensino e graduação e 3º como estágio supervisionado quando previsto no PPC e equiparação com a extensão tá então parecer diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações recomendo a aprovação da proposta de resolução para instituição das diretrizes para integralização curricular da extensão universitária nos cursos de graduação da UFOB barreiras 7 de dezembro de 2021 Cláudio Recho Nascimento para retorno de pós-graduação e pesquisa conselheiro relator do CEA e CEPEC devolvo a palavra então e fico à disposição agradecemos ao conselheiro Cláudio pelo parecer dilutido e ter feito a análise do documento tanto com base nos documentos normativos quanto nas contribuições da comunidade e também para a melhoria do próprio texto daquilo que está posto então acho que a gente já fez uma fala introdutória tanto da importância do processo de integralização curricular da extensão uma sugestão em termos de nomenclatura ser utilizada pela universidade não pensamos inicialmente na questão da curricularização posto que já faz parte do currículo como atividade curricular complementar a extensão já estava contemplada a inserção ela segue quase que a mesma linha e a questão da acreditação porque a gente não trabalha com os créditos no regulamento de ensino na graduação então o termo sugerido foi o de integralização curricular da extensão que também já fazia parte da proposta inicial ali nas discussões anteriores eu abro os conselheiros para que possam fazer suas considerações sobre o parecer e podem se inscrever tanto pelo chat quanto levantando a mão ficarem à vontade para que a gente possa iniciar a discussão o conselheiro Jairo ele não levantou a mão não mas ele está ali se mexendo então ele está esperando alguém começar então o conselheiro Jairo pode começar ninguém vai escapar não boa tarde já está conhecendo a professora Adma boa tarde as presidências do conselho o presidente do professor Daniela o conselheiro Daniela o conselheiro Adma boa tarde a todos os conselheiros e as conselheiras parabenizar agradecer ao conselheiro Cláudio pelas contribuições pelo parecer estava realmente aguardando aqui alguns outros colegas para iniciar a discussão trazer alguns pontos uma resolução extremamente importante não só pela temática em si que traz que é como já bem colocado uma demanda antiga de distensionistas que agora está iniciando o seu cumprimento a sua realização mas também que vai ter um impacto extremamente importante em todos os cursos sem exceção então realmente exige muita atenção muito cuidado mas ao mesmo tempo assim eu confesso que eu tinha lido já a resolução no momento que foi disponibilizado para a comunidade estava aqui relendo e tentando resgatar algumas dúvidas e ideias a impressão que eu tenho nas duas leituras é um pouco do que o conselheiro Cláudio comentou de muitos colegas que contribuíram a gente fica muito na dúvida como é que vai ser a aplicação porque do ponto de vista dos 10% do curso isso já está definido na política nacional não se discute muito em relação a isso a questão é como é que vai ser essa aplicação tanto do ponto de vista operacional quem vai ficar responsável por o que quem vai organizar o que e também do ponto de vista de viabilização dessas atividades de extensão é claro que eu entendo que não faz parte dessa discussão da resolução a viabilização do ponto de vista econômico principalmente orçamentário mas eu entendo que a instituição também vai precisar se adequar a essa nova realidade já existia um compromisso e uma necessidade de apoio às atividades de extensão e agora ele se fortalece ele se torna mais do que obrigatório é indispensável para que a gente possa cumprir e apoiar a nossa comunidade acadêmica na execução dessas atividades eu queria então depois desse preâmbulo fazer duas dúvidas e aí eu não sei se o próprio conselheiro Cláudio ou alguns outros colegas podem contribuir no artigo 9 eu não verifiquei eu não notei se o conselheiro Cláudio fez alguma sugestão a respeito o artigo 9 ele traz sobre a contabilização da carga horária e aí eu me veio a dúvida mas realmente a dúvida não tem isso claramente definido se valeria a pena é a gente instituir de alguma maneira que essa contabilização ela se refere a carga horária durante a execução do curso ou durante o momento que o estudante está naquele curso eu pergunto porque nós temos vários estudantes aí tem a especificidade ainda do BI mas não vou nem colocar o BI que é mais complexo tem vários estudantes que finalizaram cursos em outras instituições inclusive e há muito tempo tem estudantes que vivem há mais tempo e que tem atividade de extensão como comprovadas que não foram realizadas durante o momento da formação específica que ele está vigente então minha dúvida é será que valeria a pena fazer algum tipo de referência nesse sentido que a certificação ela se refere ao período de integralização do próprio curso de graduação que o estudante está não sei se seria exatamente no artigo 9 e se seria o caso de fato de ter algo nesse sentido e a outra dúvida e a dúvida mesmo assim curiosidade que está no artigo 12 é que não a carga horária do componente curricular atividade de extensão não substitui nem reduz a carga horária prevista nos marcos regulatórios para a ACC aí a a minha dúvida existe já principalmente os cursos que já tem essa estabelecimento existe essa possibilidade de reduzir a carga horária da ACC prevista na ACC porque eu vou exemplificar que o curso de medicina veterinária agronomia que eu conheço tem carga horária de ACC relativamente alto que compõe a extensão então eu vejo que seria natural se eu já estou garantindo que 10% é para a extensão eu não precisaria cobrar esse percentual tão alto como hoje é cobrada na ACC existe uma discussão nesse sentido de uma redução na ACC para para não vamos dizer assim sobrecarregar o estudante teriam essas duas mais dúvidas na verdade que contribuições que eu gostaria de trazer para ouvir os demais conselheiros obrigado sobre a última pergunta conselheiro Jairo algumas diretrizes curriculares elas já trazem qual é a carga horária de ACC a exemplo da diretriz curricular das licenciaturas a 02 de 2015 ela diz que são 200 horas então quando a gente se refere a marcos regulatórios a gente está se referindo a esse documento macro mas a gente vai outros cursos as diretrizes elas só mencionam atividades curriculares complementares mas ela não estipula uma carga horária então nesse caso a gente tem uma flexibilidade diante da DCN do curso mas a partir do momento que a gente deliberar sobre essa resolução aqui a gente vai precisar rever o que está no item ACC no regulamento de ensino de graduação então já houve uma resolução na UFOB que foi a primeira resolução do CONEP sobre atividades curriculares complementares e atividades de extensão da integralização da extensão que ela trazia uma proporcionalidade de ACC da carga horária de ACC para a carga horária do curso em relação a carga horária do curso então esses são itens que a gente vai precisar debruçar a partir dessa deliberação inclusive também no já apontado ali do grupo de extensão que está na atividade curricular complementar que também precisa ser revisto então eu vejo que essa questão da carga horária de ACC ela pode ser resolvida em termos de flexibilização no regulamento de ensino nessa revisão do regulamento de ensino de graduação a partir da deliberação dessa resolução aqui com relação ao artigo nono é da mesma forma como a gente trata a atividade curricular complementar ela é válida a partir do momento que o estudante está no curso não fazer aproveitamento com exceção a única situação em que o nosso regulamento de ensino prevê esse aproveitamento é para os estudantes dos bacharelados interdisciplinares então acho que seria a mesma lógica de utilização né e reconhecimento da atividade de extensão se considerarem importante fazer o registro então talvez fosse algum adicionar ao artigo nono durante a integralização do curso né então uma observação nesse sentido eu acho importante incluir porque fica na dúvida né depois e acho que ficando claro é melhor do que precisar depois revisitar o vídeo conselheiro Cláudio quer fazer alguma ponderação é em em relação ao artigo nono que foi levantado pelo conselheiro Jair eu não não fiz nenhuma recomendação né me parece mas aí acho que tem dois aí confirma por favor Jair mas acho que tem duas nuances né nisso que você colocou que é tanto a situação que o estudante tenha já cursado na UFOB ou que ele tenha feito em outro curso em outra instituição né porque se a gente tomar apenas o aspecto na UFOB me parece que o texto já limitaria né não relativa ao externo no caso né que ele fala assim para a contabilização de carga horária do componente curricular atividade de extensão será considerada carga horária integral desenvolvida pelo estudante nas ações extensionistas e devidamente certificado pelo órgão de extensão da UFOB né ah ou de outras instituições é a gente vai ter que fazer de fato uma se considerarem que isso é uma algo que pode dar depois é mais demanda dos colegiados né mas não foi feita nenhuma consideração não quando o artigo 9 diz na UFOB e outras instituições ela está reconhecendo uma ação extensionista desenvolvida pelo estudante do curso de graduação da UFOB em uma outra instituição né então um estudante da UFOB desenvolvendo uma ação extensionista na UNEB por exemplo é não é o estudante que fez um curso de graduação em outra instituição e que depois vindo para a universidade solicita o aproveitamento desta carga horária né então há uma diferença nesse sentido é o que Jairo coloca é que é importante que seja reconhecida para fins de integralização a carga horária das atividades desenvolvidas durante durante o percurso formativo do estudante naquele curso né eu acho que utilizar o termo integralização do curso pode gerar uma dúvida maior porque a gente já tem utilizado ação extensionista atividade de extensão né aí às vezes gera uma dúvida sobre o o que está sendo mencionado e talvez não fosse interessante usar integralização de duas formas né mas durante o percurso formativo do estudante no curso em questão né no curso em que ele está fazendo naquele momento esse é um aspecto que não foi levantado por mim nas recomendações mas eu acho que um outro aspecto também que eu eu não coloquei como recomendação mas me parece assim que tem que deixar registrado que vai ser necessário depois né nesse processo de discussão nos PPCs e depois em termos de orientação como isso vai ser operacionalizado nos colegiados que é talvez a elaboração de alguma instrução normativa porque se percebe assim que as pessoas têm muita dúvida claro não foi um contingente assim a gente está falando em 14 pessoas que comentaram mas tem uma certa repetição sobre qual é essa função do orientador acadêmico né alguns levantam mas a gente sabe né a realidade tanto da nossa universidade e das outras também está cada vez mais se assemelhando em relação a questão se isso deveria ser uma atribuição do colegiado da secretaria e tal no texto né no normativo está posta a questão do colegiado mas isso aparece então qual é esse papel do do orientador acadêmico né há algumas situações também que levantam a que eventualmente isso poderia desmotivar as pessoas a colaborarem a contribuir e tal aí me parece que a gente tem pensado de vista positivo por outro lado tem toda uma questão a ser construída né como isso vai ser operacionalizado e como isso efetivamente vai acontecer uma outra questão que acho que também tem que ficar registrada até para as pessoas também se sentirem assim no sentido de que as contribuições foram né lidas levadas em conta há dois momentos de mencionarem que não há uma menção à comunidade externa ao FOB só que isso consta na nossa resolução da extensão lá isso está posto no primeiro né no primeiro artigo né no parágrafo único fala são consideradas atividades extensionistas as intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas ao FOB também parece que o objeto desse documento ele é ele é outro né então por isso essa questão da da comunidade externa não aparece com tanta força mas mas ela está amparada pela resolução que é um dos dos atos normativos base né é exatamente assim a função dessa dessa resolução é a reestruturação do PPC as diretrizes para a reestruturação do PPC a execução das atividades extensionistas desde o planejamento né a submissão aos órgãos competentes e o desenvolvimento da ação extensionista isso está estabelecido né e amparado pela resolução da CPEC não me lembro agora se é a 05 ou se é a 07 às vezes eu esqueço a 02 a 02 da CPEC 2021 né então nós já temos uma uma resolução que traz né bem definido as questões da execução da da implementação da extensão e essa resolução tem como objeto então as orientações para a reestruturação do projeto pedagógico do curso né conselheira Daniela já já fui contemplada professora exatamente o que eu ia dizer essa resolução que a gente debate hoje ela não vai regular né ou regulamentar a extensão então a gente já tem o documento né que é a 02 e o que a gente vai fazer hoje é só regular esse processo né de inserção aí dos 10% então mesmo com a aprovação dessa resolução todas as atividades que serão consideradas né para a integralização elas continuam sendo registradas da mesma forma como a gente vem fazendo hoje claro que alguns processos aí eu vou aproveitar e destacar nós precisamos melhorar alguns processos especialmente no que diz respeito à questão da orientação né orientação docente o reconhecimento desse papel também do orientador né da valorização também do técnico enquanto coordenador de ação de ação extensionista né e claro isso além da questão né da inserção nos currículos a gente debate outros temas também claro que não vão estar nesse documento mas que vão passar né por esse processo né que a gente está discutindo aqui né de valorização de carreira né de melhorar nossos registros de reconhecer algumas coisas que a gente ainda né não fez né então mas acho que é um processo de amadurecimento da ação extensionista né ou da extensão universitária na universidade e que eu acho que a gente vem aos poucos né debatendo e construindo né então só deixar claro exatamente isso que o professor Adma colocou hoje nós não discutimos né não estamos normatizando a extensão ela já tem um documento próprio né e hoje é só esse processo de integralização outra questão que foi colocada em relação a ACC nós já até discutimos né na comissão que elaborou essa resolução de hoje sobre a importância depois da rediscussão né de revisitar o regulamento de ensino que diz respeito a ACC né lá a gente tem algumas ideias né que até participei da construção do regulamento nós colocamos alguns algumas questões principalmente no item lá dos grupos de extensão que a gente precisa revisitar e encontrar talvez ou retirá-los de lá ou encontrar ou qualificar né de outra forma porque eles não fazem parte né do que é a extensão universitária então é preciso revisitar esse documento também né pra que a gente coordene né e isso tá interligado eu vejo que tá interligado a ACC com esse documento da integralização né e aí eu acho que é um outro debate que vai precisar também da gente repensar né tanto os grupos a questão da carga horária o que que tá previsto aí né a quantidade né de horas que deve ser feita em cada curso né então acho que isso vai ser um outro processo aí só pra destacar isso que o professor Adma já tinha colocado né a resolução da extensão já tem outro documento e questão de orçamento também né que vai ser outra é outra discussão também que tem a sua importância vai só fazer o destaque que é um um item né que eu acho que tá para além da discussão interna na universidade mas ela vai envolver o conjunto de universidades né na luta por um orçamento que seja destinado às ações extensionistas à extensão universitária né hoje né eu sempre repito que a gente não tem né tinha um edital até 2015 2016 mas não tem então é uma discussão que deve ser interna também né porque é a questão de gestão mas eu vejo também como uma questão importante a ser debatida numa né numa esfera maior que é em relação às universidades né o que já vem sendo feito até hoje só para colocar hoje mesmo o fórum está discutindo agora nesse momento uma mesa sobre o orçamento da extensão né então é uma discussão importante que deve ser fomentada né Conselheiro Valdeilson Boa tarde hoje temos duas presidentes né Conselheira professora Adma professora Daniela boa tarde demais conselheiros gostaria de parabenizar o empenho frente à extensão na UFOB é bastante importante e em especial pensando nesse acesso esse vínculo da universidade com a nossa comunidade no oeste da Bahia é e nesse momento também gostaria de parabenizar também o professor Cláudio pelo parecer é bastante sensato é é isso então a gente tem vários desafios acompanhando aí as colocações apresentadas pelo conselheiro professor Jairo é precisamos discutir amadurecer é justamente no quesito da implementação é das atividades de extensão propriamente dita esse vai ser o grande desafio nosso então especialmente como a professora Daniela falou precisamos ter recurso para a oferta dessas a garantia da oferta dessas ações caso contrário a gente vai ter uma questão muito difícil para ser resolvida implementar essas ações é isso obrigado o conselheiro Jairo tinha mencionado a questão da da operacionalização né isso não não ficou descrito na resolução a comissão fez a discussão inclusive se a gente colocaria um um capítulo né sobre a operacionalização mas a gente entendeu que toda a pauta da operacionalização já estava na resolução 02 2021 da CPEC né mas eu um ponto já que a gente depois vai ter né a disponibilização desse dessa reunião né para a comunidade e as pessoas que estão aqui também nós temos vários diretores se eu não me engano uns cinco pelo menos acho que é um ponto que a gente pode pensar um pouco né em termos dessa operacionalização os colegiados de curso com seus M10 vão precisar discutir né quais são essas linhas de atuação da extensão que o curso gostaria de abraçar né são dez áreas temáticas e suas sub-áreas da extensão e mais os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável então o curso vai eleger né algumas dessas áreas temáticas e alguns desses ODS para ser o motriz né da extensão dentro do seu curso e isso precisa ser uma articulação né do NDE com o colegiado e os docentes e os técnicos que estão né ali naquele naquele campus né eu não vou falar no curso porque às vezes a gente não tem um técnico vinculado ao curso mas que está no campus e que também desenvolve a extensão então essa articulação ela vai ser necessária abraçou né algumas dessas áreas temáticas e alguns desses ODS é pela resolução o que a gente colocou é que o estudante ele pode realizar ações desenvolver ações extensionistas para além dessas que o curso está proporcionando aí né pensando que dentro do curso ele tem algo que é dentro da sua linha de formação ou complementar a sua linha de formação e realizar participar de uma ação extensionista que não esteja vinculada ao seu curso pode ser uma linha transversal né ou uma linha complementar também então a ideia era a gente não fechar né que a extensão ela não se caracterize como um complemento do conteúdo do componente curricular mas que ela possa desenvolver né de diversas características e abordar conteúdos também que estejam complementares à formação já que a discussão da extensão no currículo ela perpassa com o objetivo muito forte da formação integral do sujeito né então se a gente pensa nessa formação integral a gente precisa ter esses eixos né que são alinhados os eixos que são complementares e os eixos que são transversais então o estudante ele pode escolher algo que não esteja dentro da proposta do seu curso mas ele também precisa desenvolver uma ação que esteja dentro dessas áreas né ou dessas linhas de atuação do que o colegiado definiu no PPC mas a execução ela depende de fato dessa articulação né entre os docentes para o desenvolvimento das ações algum outro conselheiro conselheiro Jairo mais uma dúvida talvez operacional mas acho que é bem importante para depois subsidiar as discussões dos PPC como ficaria o o encargo docente considerando a criação de um componente curricular eu sei que né existe uma outra uma discussão sobre uma resolução específica em cargo docente mas minha dúvida é sendo um componente ela ficaria mais ou menos como é hoje para para TCC ou para ou para estágio supervisionado estágio obrigatório e você não ela se caracteriza como um componente de atividade como atividade curricular complementar ela não tem um professor responsável ela é a carga horária e o estudante apresenta né o certificado e ele tem essa carga horária reconhecida agora o docente ao executar ele tem a sua atividade de extensão reconhecida pelo órgão de extensão né então o que também vai desencadear eu acho que isso é uma uma coisa que a gente já tem conversado né proec e prograde e entendem as duas proreitorias que há uma necessidade de revisitar a resolução de avaliação do desempenho docente para fins de progressão e promoção funcional porque a a extensão né a descrição das possibilidades das ações extensionistas assim como a valorização dessas ações dentro da nossa resolução elas precisam ser revisitadas né então esse é um ponto né que vai ter também né além do regulamento de ensino por parte das AC6 essa outra resolução também precisa né ser revisitada nesse sentido exato e só complementando que aí vai a gente está né óbvio por uma questão nacional repito considero super importante mas a gente está colocando o estudante só vai conseguir integralizar o seu curso se ter 10% mas a gente em constituição vai ter que ofertar mais atividade de extensão e aí isso passa claro técnicos também podem e devem cadastrar projetos mas principalmente a função do docente mais técnico superior então a gente precisa pensar em políticas institucionais que estimulem né para não dizer outro termo mais pesado estimulem os docentes a enfim coordenarem a proporem atividades de extensão isso realmente necessário conselheiros mais alguma contribuição conselheiro Anderson Boa tarde professora Adman boa tarde professora Daniela ambas presidentes de câmeras distintas mas que converge na discussão dessa questão quanto à extensão demais conselheiros e conselheiras aqueles e aquelas que vão acompanhar essa reunião no canal do youtube dos conselhos bom eu acho que é extremamente importante essa questão inclusive há um tempo que a gente vem aguardando que vem que seja discutida né no alto da instituição e que seja implementado nos seus projetos pedagógicos políticos pedagógicos de cursos de início havíamos uma preocupação e ainda tem uma preocupação porque a gente sabe que vai ter um aumento né vamos dizer significativo de carga horária né e aí a gente sempre discute nos nossos cursos a gente já tem cursos com uma carga horária altíssima né muitas vezes além do que as nossas BNCCs exigem né nós temos cursos aí com um aumento uma sobra vamos dizer de carga horária e agora a gente vai ter um aumento em cima ainda dessa carga horária de 10% de atividade de extensão né é muito importante as atividades extensionistas dos projetos extensionistas né a gente não tira o mérito da questão da extensão mas é há uma preocupação né para a comunidade desde o início que a gente né apontamos isso e vamos continuar apontando inclusive na reformulação dos PPCs porque eu acho que precisa ter uma uma discussão é muito maior e aí não cabe apenas a questão relacionada à extensão mas também ao ensino né com a fermentação de PPCs né de componentes às vezes né desnecessários de coisas que vão extrapola inclusive o objetivo da formação do estudante né a gente percebe aí fazendo levantamento de vários cursos que tem muitos componentes que estão ali para enfeitar vamos dizer como se fosse aqueles granulados ali do bolo né mas o principal que é o recheio ali amasse o recheio dentro que às vezes fica a desejar então a nossa é uma preocupação nossa né não tira volta a reprisar não tira o mérito da proposta da extensão mas sabemos que significativamente 10% em um curso que já tem 4 mil horas né são 400 horas e 400 horas a serem diluídas né ao longo talvez aí de um final de curso para estudantes né que estão loucamente aí atrás de estágios atrás da formação profissional no âmbito dos seus estágios profissionais ou até mesmo aqueles que muitas vezes não há uma oferta significativa de extensão né no âmbito dos seus cursos a gente percebe que muitas vezes acontece mesmo para o docente ter aquela porcentagem no seu estágio probatório né que é obrigatório ele ter atividade de ensino atividade de extensão atividade de pesquisa e posterior a isso fica muito aquém né da própria instituição às vezes agora que a gente percebeu uma fomentação a bolsas relacionadas à extensão né a prêmios que relacionem a atividade de extensão então acho que é muito nesse sentido que a universidade que a agência central vai precisar é fomentar ainda mais para que os estudantes consigam completar completar a carga horária mínima exigida né a ser integralizada no âmbito do seu histórico acadêmico então ficamos preocupados né ao mesmo tempo felizes de que isso esteja dentro dos projetos pedagógicos né para que definitivamente a extensão na UFOB não seja meramente um nome né um escrito mas que a extensão efetivamente seja uma prática cotidiana assim como o ensino assim como a pesquisa né e transpasse inclusive as paredes da instituição que também não seja apenas eventos nos nossos auditórios apenas ações nas nossas dependências mas que ela definitivamente chegue às comunidades né aonde estão inseridos os campos e possam receber essas ações uma outra questão também que que preocupa muito a comunidade estudantil e aí inclusive no início a gente até iríamos fazer isso é que muitas das atividades elas são propostas por professores mas desenvolvidas apenas por estudantes né e aí a gente até no início pegamos o modelo de outras instituições que a UFRB eu acho que propõe é muito amplamente a UFSCB também propõe muito amplamente a participação e a proposição na verdade de outros agentes que não seja agente da comunidade interna né e aí pessoas da comunidade externa também propõem e executam atividade de extensão das instituições acompanhadas de servidores percebemos obviamente que precisa é uma questão que precisa ainda ser maturada é uma discussão que precisa ser fomentada no âmbito da instituição né de qual universidade que queremos construir se é uma universidade que atende apenas anseios internos ou se é uma universidade que atende e participa de anseios externos também né que envolve aí a comunidade externa que envolve as associações que envolve a sociedade civil que envolve todos esses agentes né que estão inseridos na comunidade em geral e que possam não só apenas participar mas que possam fazer parte da instituição como né de ações como proponentes né executar executar ações já que estamos falando de instituição pública e não de instituição privada né de instituição que é gerida por meio público por recursos públicos né então que isso a gente possa fomentar essa discussão nessas questões e permitir e aí talvez no futuro que assim como o docente né possa propor que não apenas o estudante está como coproponente né mas que possa ser proponente também possa ter responsabilidades de exercer determinadas ações de extensão principalmente que não vão gerir recursos que não vão gerir equipamentos que não vão gerir estruturas né que caibam vamos dizer responsabilização pelo CPF do agente público que a executa né que inclusive foi a maior preocupação nossa que é essa responsabilização né no sentido de gerir ações gerir recursos principalmente gerir equipamentos então para não cair uma responsabilização vamos dizer primária ao estudante mas subsidiária nas condições que ele estiver inserido porque eu acho que também nós não podemos eximir aos estudantes de muitas dessas responsabilidades uma vez que muitos projetos eles estão como coproponente e às vezes o professor está ali só observando o estudante que está coordenando mesmo né então ele tem uma responsabilidade subsidiária e que isso precisa ser fomentado para que a gente possa trazer autonomia né ao estudante e responsabilidades também no âmbito da sua formação que isso vai ser exigido também no âmbito da sua atuação profissional né seja como docente seja como médico seja como advogado seja como engenheiro e tantas outras profissões então parabenizar a comissão pelo trabalho eu acho que a proposta ela está bem enxuta mas está bem completa e complexa mas não poderia deixar de trazer essas ansias e preocupação que inclusive provavelmente a conselheira Evelyn né no exercício da sua função levou a comissão eu acredito que foi uma preocupação de vários coletivos de estudantes de vários representantes e que eu também é importante o registro tendo em vista a discussão da matéria nessa reunião conjunta obrigado eu vou dividir em duas partes conselheiro Anderson vou pedir a professora Daniela que me ajude com a segunda parte a primeira com relação a carga horária dos cursos a segunda sobre as diretrizes da extensão acho que é importante conselheira Daniela a gente trazer alguns desses pontos né porque vai dirimindo essas dúvidas sobre como executar as propostas de ações extensionistas né essa dialogicidade essa articulação com a sociedade tudo aquilo que é necessário para que se caracterize efetivamente como uma ação extensionista Anderson mas antes de passar a palavra para a conselheira Daniela com relação a carga horária dos cursos as diretrizes curriculares elas elas definem a partir de uma outra resolução não necessariamente a diretriz curricular mas uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2008 a mais recente se não me engano ela define qual a carga horária mínima de cada curso então a gente poderia pegar como exemplo as engenharias que tem uma carga horária mínima de 3.600 horas né medicina que tem uma carga horária mínima de 7.200 horas vou pegar só esses dois exemplos então quando a gente fala da dos 10% da carga horária da extensão a resolução das diretrizes da extensão diz que a gente tem que ter 10% da carga horária total do curso por que que ela diz total do curso né porque a gente pode ter cursos com carga horária para além daquela carga horária mínima que é a maior parte dos nossos casos né dos nossos cursos mas a UFLOB ela tem uma outra resolução interna que é uma resolução sobre carga horária máxima dos cursos então ela ela estabelece um teto e esse teto ele está somando 150 horas dos componentes do núcleo comum mais 10% que é um 10% que era facultado aquela situação de quem fosse implementar a carga horária da extensão né e mais 10% que era por uma justificativa precisava de uma justificativa no PPC para a implementação desses mais 10% no geral os cursos tem 150 horas mais 10% que é o que ficou mais ou menos não são todos os cursos nós temos cursos com o limite exato da carga horária mínima e nós temos cursos com somente 50 horas a mais do que a carga horária mínima então para esses cursos o exercício da implementação da extensão pode gerar de certa forma um aumento na carga horária desses cursos mas não é um aumento que é em um único semestre porque isso é diluído no percurso formativo do estudante né então ele pode executar uma participar do desenvolvimento de uma ação extensionista ao longo de um ano e obter um certificado né com uma carga horária que já execute essas 360 horas se for o caso ali da engenharia como eu dei o exemplo né por que eu estou falando isso porque um programa de iniciação à extensão ele com 20 horas semanais ao longo de um ano o estudante termina executando cerca de mil horas né então é algo que termina sendo de certa forma diluído ao longo do percurso formativo dele os cursos que já estão nesse limite da carga horária aí eles vão ter um trabalho diferente que é o trabalho de redimensionar a sua carga horária e os seus conteúdos para não ultrapassar esse limite máximo no qual eles já estão atingindo né então acho que não precisa haver uma preocupação no sentido de que vai se somar a carga horária que existe hoje mais 10% né a questão não é essa isso depende muito de enquanto está a carga horária do curso e eu vou lhe dizer que a maior parte dos nossos cursos já tem uma carga horária muito próxima dessa carga horária máxima então para todos eles o exercício vai ser de redimensionamento então acho que esse ponto em termos de preocupação a gente pode não ficar tão né preocupado que a gente vai ter que redimensionar bom com relação as orientações de uma forma mais geral aí eu vou pegar um pouco da fala de conselheiro Cláudio daqui a pouco eu passo de conselheira Daniela de conselheiro Cláudio sobre orientação acadêmica orientação de extensão e orientação da própria integralização curricular da extensão mencionada por Anderson eu gostaria só de de informar que a Proreitoria de Graduação elaborou e divulgou junto aos coordenadores de curso e junto às direções de centro um manual sobre orientação os procedimentos possíveis para orientação acadêmica e assim que a gente tiver a deliberação dessa resolução a gente também vai conjuntamente com a Proec realizar a elaboração de um manual para as orientações necessárias à integralização curricular da extensão vejam que a resolução ela vem enxuta mas a execução disso depende do alicerce né da resolução da CPEC dessa da carga horária máxima do regulamento de ensino então então a gente vai de fato precisar ter um documento orientador que seja complementar a resolução né para que os MDE's os colegiados possam executar o processo de reestruturação dos projetos pedagógicos e depois dar continuidade à implementação da extensão dentro dos currículos né aí conselheira Daniela eu passo a palavra para você falar um pouco sobre as diretrizes da extensão que eu acho que tira essa dúvida né que conselheiro Anderson traz perfeito então eu vou destacar a princípio dois pontos né que Anderson colocou o primeiro deles é a própria natureza da extensão né em relação até o processo de construção da proposta extensionista e que é uma não vou falar que é uma luta né mas é um ponto que a gente vem na pro-reitoria sempre quando recebe as ações tenta de certa forma orientar no sentido de que a ação extensionista ela deve né surgir de demandas coletivas e que são da sociedade então é a princípio né toda a proposta de extensão ela teria que ser construída né em conjunto com a comunidade que vamos dizer é externa a universidade então esse é um ponto importante e acho que Anderson colocou bem da necessidade né que a nossa comunidade tem de perceber a importância da extensão nesse sentido né de estreitar esses laços né que muitas vezes quando a gente constrói a proposta acaba se fechando muitas vezes apenas né nos docentes ou no docente que é o coordenador da ação então a ideia não é essa né a ideia que a extensão ela surge de demandas externas né e que ela seja construída com pessoas que não fazem parte né também da nossa comunidade esse é o cenário ideal né e aí o segundo ponto né qual é a participação do estudante se a gente pegar a resolução da extensão e no texto original que nós tínhamos proposto né é a ação do estudante era desde o início né de construção da proposta o texto final ficou eu acho que é a execução né execução e avaliação alguma coisa assim mas isso não quer dizer que essa ação né do estudante né se resuma a isso a executar né a ação e depois o final avaliar eu creio e recomendo altamente a gente tem conversado com os NAPS que o estudante seja envolvido desde o início e que se possível ele né entre em contato com o possível orientador com o possível né coordenador de ação extensionista para que ele também traga né propostas de ações que possam ser desenvolvidas então quando a gente fala o protagonismo estudantil não é o estudante meramente ser aquele que vai atuar como um monitor lá ou que vai construir o card para divulgar né na rede social não é isso né ele é a pessoa que também vai executar a ação tanto que nos cursos lá de extensão nós colocamos né participar da organização e execução né claro que ele tem um orientador porque a gente está falando de um processo formativo e aí eu destaco né o papel importante do docente que eu já comentei anteriormente né como orientador né que precisa ser reconhecido e também do coordenador que pode ser um técnico ou docente então assim o protagonismo estudantil ele é extremamente importante né tanto que nós reforçamos aí na resolução que ele não pode atuar como ouvinte ou só o cursista né isso não é esse não é o aluno extensionista né então o aluno extensionista o protagonista é aquele que executa né e também a gente fomenta que o servidor quando for elaborar que ele né já tenha os contatos aí com os estudantes para que eles participem da construção da proposta né é claro que a gente ainda precisa de um amadurecimento enquanto universidade né nós precisamos debater e criar locais para fazer isso né a nossa resolução da CPEC nós colocamos até lá um evento institucional claro que é muito pouco um momento mas são ações que a gente tem que desenvolver então o comitê de extensão que foi criado também com a resolução ele tem essa missão de fomentar discussões né que são gerais mas também os NAPs também tem que fomentar nos centros isso esse debate é extremamente necessário para que a gente amadureça né as nossas ideias sobre extensão universitária sobre o papel do estudante sobre como é que é a nossa articulação com o ambiente externo né ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando de ataque à ciência ataque à universidade talvez um pouco né a gente consiga quebrar por meio da extensão né essa resistência né e essas ideias que tem surgido a respeito da universidade eu vejo que é fundamental né esses pontos que foram colocados né desse estreitamento das nossas relações com a sociedade né com o restante da sociedade né e a gente precisa fazer isso né eu vejo que o momento aí quando eu penso na inserção da extensão a integralização da extensão nos currículos ele tem né eu acho que vai resolver de certa forma né parte disso né que vai nos obrigar agora né a fomentar a extensão né e isso esse fomentar a extensão vai passar por pensar nos currículos pensar no fomento pensar né na carreira docente pensar no nosso papel enquanto universidade e até no tipo de extensão que a gente está desenvolvendo né então a autoavaliação institucional ela é extremamente importante para a gente olhar né para as nossas ações extensionistas né e verificar se a gente cumpre aquilo que é esperado da extensão universitária né e eu acho que a partir aí do momento que a extensão e a gente né inserir nos currículos e a gente fomentar de forma mais efetiva né porque a gente vai ter um maior número de estudantes envolvidos e de servidores eu creio que a gente vai iniciar um processo aí interessante para a universidade de estreitar relações hoje as nossas ações extensionistas um pouco assim com a resolução CPEC vem melhorando né a gente vem incentivando que o aluno esteja nas propostas mas ainda né eu posso dizer que muitas vezes é só para cumprir resolução e a gente tem que quebrar isso não é essa a ideia a ideia da própria resolução que foi construída a forma como ela foi pensada é envolver envolver o estudante não para cumprir a norma mas de engajá-lo no processo de desenvolvimento das ações né a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto que Anderson colocou é de que o estudante seja também né o proponente né mas quem sabe a gente possa pensar em editais onde a gente tenha essa oportunidade né do aluno ter uma um protagonismo ainda maior né na proposição de ações né eu vejo que a gente pode amadurecer essas ideias né e fomentar por meio de editais né eu volto a falar que a gente precisa de uma discussão em relação à extensão universitária para esse amadurecimento né que é necessário ainda para que talvez daqui a um tempo a gente possa modificar né até os nossos documentos é esse documento que a gente está colocando hoje né foi uma preocupação da comissão professora pode até destacar depois professora Adma mas a previsão né de revisitar esse documento depois de um certo período né então esse exercício de discussão de autoavaliação né os fóruns os centros né é preciso que a gente discuta os NAPS tem um importante papel nisso né eu sempre friso com o pessoal na análise das propostas que chegam no centro né acho que a gente não precisa ter o receio de retornar uma proposta para o servidor porque não atende a diretriz da extensão né eu acho que é necessário esse diálogo essa compreensão de que nós estamos no processo de construção de amadurecimento que não é né particular da nossa universidade mas né eu tenho ouvido outros colegas de outras universidades e o cenário é o mesmo porque ainda há né uma dificuldade de entendimento que é a extensão então os centros aí os conselhos diretores tem um papel fundamental né de é nesse processo de construção não vou falar nem que é de avaliação da proposta né porque cai algumas vezes naquela né de tornar pessoal mas não é isso é de construção da extensão nos centros que são as unidades que vão propor né a extensão assim como isso na pesquisa então é é importante que a gente faça esses debates né sem medo e sem nenhum constrangimento né porque isso agora a partir do momento que a extensão está né no currículo né ela assume um papel central a atividade que é aprovada ela vai impactar na formação do estudante e se essa construção ela não é bem feita né se ela não atende e aí eu não tô falando de mérito né da proposta da biologia da medicina veterinária tô falando das diretrizes que são cinco e que elas devem ser respeitadas porque elas são a essência da extensão então na análise é imprescindível que a gente faça isso no sentido de que né a ação depois de aprovada e de executada né ela tem um impacto na formação e isso né a extensão agora assume uma responsabilidade ainda maior se ela já tinha porque ela tem um contato com o ambiente externo universidade e precisa né que a gente tem uma responsabilidade uma ética né grande agora a gente tem a extensão como parte do processo formativo e a nossa responsabilidade em relação ao que é produzido em termos de extensão ela assume uma dimensão ainda maior né eu acho que são esses pontos aí quando eu falei né aí no encontro de coordenadores né que pra extensão nós temos uma outra visão do processo né acho que da gradação é assim como é que eu vou colocar isso dentro da matriz mas a extensão a preocupação é essa né é dessa valorização da extensão e da responsabilidade que nós temos a partir de agora da formação do estudante né de fazer parte desse processo formativo é isso não quero me estender um pouco né mas destaco que é importante Anderson né esse protagonismo estudantil acho que a gente precisa amadurecer ainda né mas não é do ponto de vista que o estudante não é capaz mas de que ainda a gente precisa de uma discussão sobre extensão universitária e de um amadurecimento até interno né da essência dos processos até que são operacionais pra que em outro momento a gente tenha né uma modificação desse cenário né mas não impede que editais fomentem essa participação mais efetiva e que a gente cobre aí nos conselhos né que as nossas propostas tem um estudante de graduação né e também de pós aí dentro das propostas mas que não seja meramente cumprir o que diz a norma mas que ele realmente participe dos processos acho que é uma responsabilidade também dos servidores de fazer essas articulações né e os fóruns né pra gente pensar formas de executar isso né de tornar transparente o processo como é que os estudantes vão encontrar né os pares para desenvolver ação extensionista essa é uma grande preocupação da prorretoria de extensão como é que o estudante vai saber onde né quais os projetos que ele pode participar né então muitas coisas que são operacionais que vão impactar no produto final se é que a gente pode chamar de produto mas desse processo todo né e preocupações também é isso obrigada conselheira Daniela conselheiros alguma outra algum outro apontamento até o momento no parecer nós só tivemos uma contribuição não é isso conselheiro Cláudio é o artigo 9 sim mas aí teria que ver qual é a proposição da redação é do professor deixa eu abrir aqui novamente pronto e se não tivermos outras contribuições aí a gente já passa né a redação pode colocar na tela depois eu gostaria que você colocasse também o artigo acho que é o inciso 4 do artigo 5 inciso 4 do 4 aqui tá aparecendo tá né a definição das linhas de atuação da extensão no curso elas devem ser discutidas dentro do item marcos teóricos metodológicos né isso não ficou descrito assim na proposta inicial mas como esse é um um artigo que fala sobre os itens do PPC talvez se a gente desse uma melhorada ali nas considerações teóricos metodológicos teórico-metodológicas e e colocasse né marcos teóricos metodológicos porque é assim que tá lá no PPC pra poder demarcar que é um lugar né então a sugestão seria além das das considerações nos marcos ou no marcos no marcos fica ruim né mas é porque ele tá no plural mesmo lá talvez nos marcos teórico-metodológicos acho que aqui ele é uma végula dizer que é do PPC não precisaria porque o CAPT é com relação a estrutura do PPC né enfatizando a extensão como processo educativo esse item restante conselheira Daniela é o que tá lá no regulamento de ensino né do que a visão sobre a extensão você acha que ainda precisa de de algo mais só repetir aí que eu me perdi esse artigo quinto ele é o artigo que fala sobre quais são os itens do PPC em que a gente tem que inserir a discussão sobre a extensão né então nos objetivos no perfil profissional no na matriz né e no item marcos teóricos metodológicos então nesse item a discussão ela precisa enfocar duas dois aspectos as linhas de atuação da extensão no curso e também a extensão como um processo educativo né político então essa discussão ela precisa ser feita nesse ponto aí eu pergunto se assim ficou mais claro ou ainda seria necessário no item marcos teóricos metodológicos relé aqui acho que ficou claro acho que ficou assim é porque ficava confuso né qual era o aonde isso seria inserido né as linhas né porque como é que estava aqui o texto original era as linhas de extensão era o artigo é quinto não era é o artigo quinto é o artigo quinto inciso quarto que ele passaria a ser agora o sexto tá é eu acho que acho que fica mais claro assim eu fiquei com uma dúvida aqui considerado em relação agora com a inclusão dos marcos teóricos metodológicos o porquê esse destaque no além das porque me parece que é é o realce ou é uma espécie de enumeração assim que ao definir as linhas de atuação da extensão no curso eu tenho que levar em conta as áreas temáticas da extensão e os ODSs também as considerações do marco o que que não é na nesse item eu tenho várias coisas que eu discuto lá né eu discuto metodologia discuto algumas questões epistemológicas para o curso mas sobre o item extensão a gente vai precisar ter clareza em quais são as linhas que estão sendo definidas para de acolhimento para o curso e a discussão da extensão como um processo educativo então o além ele é na segunda parte ali da do parágrafo né talvez fosse sobre e não enfatizando né além das considerações vírgula nos marcos teóricos metodológicos vírgula sobre a extensão como um processo educativo político cultural peraí além das considerações dos marcos teóricos metodológicos sobre a extensão tiro enfatizando sobre sobre a extensão como processo educativo político cultural e científico que se articula o ensino e a pesquisa viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade tem uma perspectiva contextualizada considerando as necessidades sociais emergentes sendo exercida por meio de ações em caráter eventual ou permanente acho que assim fica mais claro eu sinceramente para mim ainda não está deixa eu ver se eu entendi essa questão do marco aqui que foi imposto ela seria um sobre a questão da extensão como processo educativo etc é um aspecto dentro do marco teórico metodológico isso precisa ser feita uma discussão sobre esse ponto aqui tem que colocar em e precisa definir neste item do PPC ele precisa definir quais são as linhas de atuação do curso e precisa fazer uma discussão sobre como é que a extensão ela vai se dar dentro desse curso ali seria possível discriminar quais são os projetos que já estão descrever os projetos que já estão implementados e que o curso já tem acesso mas isso não precisa ficar aqui porque lá tanto no na instrução normativa para a reestruturação do PPC quanto no manual de integralização curricular da extensão isso pode vir inclusive com exemplos só um momento acho que eu entendi é inclusivo não é exclusivo você não está dizendo que não quer dizer que nos marcos teóricos metodológicos eu teria que discutir esse aspecto da extensão que foi a minha pergunta anterior precisa precisa porque ele precisa reafirmar nos marcos teóricos metodológicos inclusive com autores a importância da extensão para o processo formativo do estudante então não é algo que o colegiado pode deixar sem abordar ele precisa abordar essa discussão sobre a extensão neste item não certo mas eu não tinha concluído ainda a questão porque eu estou perguntando se é inclusivo ou exclusivo se você está dizendo assim que aí que é a questão do e é necessário a gente discutir senão depois gera dúvida sobre o se dentro dessa perspectiva dos marcos teóricos metodológicos eu devo considerar a extensão foi a minha pergunta anterior você disse que sim mas a isso eu estaria sendo mais exclusivo no sentido dentro dos marcos teóricos metodológicos eu enfatizaria a questão da extensão mas pela sua fala posterior não além das considerações sobre a extensão eu tenho que considerar esses outros aspectos mais vários outros então acho que não está então acho que tem que aprimorar o texto aqui ele não está dizendo isso me parece ele não está intuitivo nesse sentido é porque neste caso esse item ele vai ser incluído no que já está no PPC porque o PPC ele já traz por exemplo os temas transversais que são de responsabilidade social da universidade então esses temas eles estão ali nos marcos teóricos metodológicos direitos humanos a educação para as relações étnico-raciais então são pontos que já estão o que a gente vai fazer é incluir a extensão dos marcos teóricos metodológicos e voltei aqui no texto original na minuta e se desse um fizesse uma inclusão do inciso pode uma linha seria uma linha nesse caso não, aqui seria um inciso porque você acha que isso tem que pertencer ao quarto é porque cada inciso tratou de uma de uma inserção em um item do PPC então o inciso primeiro é nos objetivos o inciso segundo no perfil do egresso o terceiro se eu não me engano ali a matriz que é o redimensionamento da matriz e aí o quarto é no item marcos teóricos metodológicos só que a gente não começou a escrita dos incisos pelos itens a gente começou por aquilo que precisava ser incluído no item então eu acredito que se a gente está dizendo que precisa incluir as linhas de atuação da extensão no curso no item marcos teóricos metodológicos a gente poderia abrir uma linha né e dizer que neste item também precisa ser feita a inclusão da discussão sobre a extensão como um processo educativo político e aí segue porque seria parte do da definição parte do inciso tá só um pouquinho então aqui tá projetando aí né tá aqui também iria pra baixo né isso a definição eu acredito que você precisa deixar os marcos teóricos metodológicos lá no inciso também porque você tá definindo em que local é que vai ser feita essa definição pode tirar o além das considerações aí ficaria só nos marcos teóricos metodológicos aí agora na linha poderia colocar aqui a definição da extensão é discussão discussão sobre a extensão pronto e aí nesse mesmo item ele faz a discussão né quais são as contribuições da extensão para este curso é mas eu sinceramente pra mim isso não tá essa parte essa menção ao curso então tem que ser repetida porque não me parece que ele tá deixa eu voltar no texto original aqui ele pode articular com o curso conselheiro Claudio quando ele faz a discussão sobre a importância da extensão no processo formativo do estudante atrelando as linhas que foram definidas para o curso quais são as contribuições dessas linhas né agora isso pode ficar como eu mencionei lá no manual com exemplos inclusive valor da extensão definição de objetivos as contribuições da formação redimensionamento cargurária definição das linhas e aí e aí essa discussão seria no sentido de incluir referencial teórico que trate disso o que que essa é isso pode ser até um texto institucional não teria problema né porque vários dos nossos vários não tem vários pontos dos nossos PPCs que são textos institucionais não seria melhor então colocar porque acho que discussão não quer dizer necessariamente que está contemplada essa questão que é teórica metodológica aí né no caso é melhor colocar inserção de aspectos teóricos metodológicos sobre a extensão como processo educativo pode pode talvez poderia ver como é que está no capítulo talvez poderia colocar até no texto fazer menção ao texto é está mais geral os projetos pedagógicos dos cursos de graduação deverão ser reestruturados alguma outra contribuição dos conselheiros conselheiras para esse esse item sem manifestações eu me sinto contemplada a gente ainda tinha ficado é porque de fato o parágrafo tinha ficado muito longo né então isso vai gerando dúvida no próprio texto tá agora vamos lá para para o nono não sei se alguém levantou a mão é o conselheiro Valdeilson que disse tudo ok aqui no chat conselheiro Jair é no nono né isso puxei todo o texto que a gente vê era no era um outro parágrafo era ou seria a sugestão eu acredito que é no capte do artigo é talvez para não ficar tão grande eu posso pensar em colocar no parágrafo mas não sei se só colocando ali depois de instituições vírgula durante o percurso formativo no curso vai ficar muito grande o parágrafo ou não acho que não talvez no curso em que está matriculado ou alguma coisa assim porque é para em andamento né em andamento é andamento sim isso porque aí a exceção está no parágrafo mais abaixo né com relação aos BIs sim ok acho que fica bem bem claro isso então isso mais alguma contribuição conselheiros se não houver então eu vou já começar o encaminhamento né para a submissão da proposta então vou pedir a conselheira Daniela a autorização para para conduzir as duas né porque são duas câmaras então eu submeto o parecer do relator da proposta de resolução para a integralização curricular da extensão aos conselheiros das câmaras de ensino assuntos estudantis e ações afirmativas e câmara de pesquisa extensão comunicação e cultura os conselheiros favoráveis permaneçam como estão conselheiros que tiverem manifestações contrárias ou abstenções por favor façam registro no chat para que a gente possa contabilizar não havendo manifestações contrárias de nenhuma dos membros das duas câmaras então aprovado por unanimidade né pelas duas câmaras a proposta de resolução para o parecer do relator né sobre a resolução de integralização curricular da extensão eu agradeço ao conselheiro Cláudio pela emissão do parecer novamente né e conselheira Daniela passa a palavra né para as considerações finais depois eu encerro a sessão é um aumento importante né fico feliz que tenhamos concluído o documento certamente a partir de agora né só pelas dúvidas que surgiram a gente vê a quantidade de trabalho né que nós teremos à frente aí não só as prorreitorias mas os centros os cursos mas destacar mais uma vez a importância desse processo acho que as discussões daqui por diante elas têm que não verem né a extensão como mais trabalho mas como um ponto positivo né e acho que esse que é o pensamento né é um momento de bastante alegria para a extensão para a comunidade extensionista e acho que é essa a ideia que a gente tem que ter daqui pra frente né de que esse processo que nós vamos né executar daqui por diante ele tem uma importância muito grande para a nossa comunidade para né as nossas universidades para o ensino superior né então certamente os nossos laços com a comunidade externa né agora esse termo não seja adequado mas eu creio que nós vamos iniciar um processo de fortalecimento desses laços que nós temos visto né que são extremamente necessários para ser fortalecidos então acho que é só um apelo para que a comunidade veja esse processo de integralização de extensão como um processo importante né e que a gente tenha um olhar positivo para esse momento que a gente está passando né de não entender como mais trabalho ou como uma coisa negativa mas uma oportunidade para que não só o estudante né ele tenha um processo formativo diferente né do que nós passamos em termos de formação mas de oportunidades né de estreitamento de laços com a comunidade na qual futuramente né ele vai atuar como profissional mas os servidores também com uma oportunidade de aprendizado né eu acho que a extensão traz isso também ela também a ciência ela também gera conhecimento então tanto para o estudante né a gente vai ter um fortalecimento da formação né que isso acontece a gente não está falando só de conhecimento relacionado às disciplinas mas de conhecimento também da própria envolvimento enquanto cidadão enquanto pessoa nas relações que a gente estabelece na né quando atua na extensão universitária e para o servidor também né a extensão tem um ponto que é importante de ser destacado que ela pode alimentar as outras ações né as de ensino e as de pesquisa né então na verdade eu acho que esse momento né a gente põe em prática né o artigo 207 da constituição né que fala da indissociabilidade em síntese que existia ação então esse é mais um passo que a nossa universidade dá nesse sentido né de que a gente realmente estabeleça esses laços e aí eu vou tocar num ponto importante que a gente estava destacando aqui os PPCs quando eu li há um tempo atrás os PPCs eu via né joguei a palavra extensão e fui procurar onde que ela aparecia então é achei que nossos textos eram meio que vazios em termos né do papel da extensão na formação e eu acho que esse é o momento de né dar vida ao texto né no que diz respeito à extensão fazer dar um sentido maior do que é extensão dos currículos e não simplesmente a gente repetir que é o tripé né ensino, pesquisa e extensão mas dá sentido a isso né e eu espero que a gente consiga é uma tarefa que não é fácil né do ponto de vista que vai demandar o certo exercício da nossa comunidade dos servidores especialmente né e dos estudantes que quando ingressarem nessas matrizes mas especialmente dos servidores né uma mudança né de pensamento da universidade em assumir a extensão como também né uma forma ou um ponto ali que vai permitir engajamento do estudante e né aprender por meio das ações extensionistas que pode ser em qualquer lugar né pode ser na rua pode ser no hospital pode ser na fazenda né para além da sala de aula né quebrando uma certa hierarquia aí vamos dizer assim né do docente e o aluno agora a gente tem outros elementos que fazem parte né do processo de formação né pode ser qualquer pessoa né que participa tanto da equipe executora quanto alguém que está passando na rua né vai participar desse processo de formação onde a gente vai ter um encontro aí de conhecimentos e que torna a extensão né rica e importante para para o estudante para nós servidores com certeza né então eu fico muito feliz e confesso né fiquei bastante ansiosa por essa é o segundo momento né esse ano 2021 né apesar da pandemia acho que em termos de extensão nós avançamos claro que a gente né a gente vem avançando desde o momento que a nossa comunidade vem fazendo extensão né desde sua criação mas apesar da pandemia conseguimos avançar né um pouco mais na extensão e percebemos também né desde o ano passado que a extensão é importante para a universidade principalmente nesse momento que nós passamos de pandemia das ações que se mantiveram de forma muito corajosa né quebrando aí uma certa resistência que nós tínhamos em relação ao ambiente virtual né eu acho que elas cobriram muito bem o papel temos muito ainda para avançar discutir e amadurecer né sem sem receio né de que às vezes né a gente tem errado mas que a gente pode modificar algumas coisas que a gente vem fazendo e melhorando eu vejo como um processo de construção de qualificação e de amadurecimento né então para a extensão acho que é um momento bastante significativo né eu espero que a gente consiga trabalhar daqui para frente de forma mais coordenada né nas prorreitorias né de ensino de graduação e também né de pós-graduação acho que é preciso esse estreitamento e também né nos centros né eu já até vou repetir mas é importante reafirmar a importância dos núcleos de apoio à pesquisa e extensão que eles tenham reconhecimento nesse processo de acompanhamento né do servidor né de fomentar também nos centros e de trazer também para as prorreitorias os problemas que acontecem para a gente poder também articular os campos do ponto de vista da extensão acho que é bastante importante que a gente tente estreitar isso vamos ver se no próximo ano a gente consegue criar mais momentos né eu acho que você que vai ser bastante necessário isso acho que a prograde também deve ter isso como foco né mas acho que serão necessárias aí muitas reuniões muitos encontros né para a gente discutir né agora a operacionalização disso mas não só isso né acho que de fomentar a extensão né já ele colocou bem que a gente vai precisar de debates né em relação ao orçamento como é que a gente vai viabilizar nós estamos atentos a isso né eu acho que a comunidade está atenta a essas questões e a gente vai precisar construir isso junto eu acho que é responsabilidade de todos nós e gestores né enquanto também o extensionista né ele tem eu acho que o papel fundamental de apontar também sugestões e caminhos para que a gente possa desenvolver o trabalho de forma mais eficiente possível né e envolvendo né os estudantes e estreitando laços acho que é bem importante e agradecer né a todos os conselheiros vou me despedindo aqui quase mas agradecer a todos né hoje foi o momento já estamos na segunda reunião né de uma hoje a CPEC tem amanhã também mas agradecer a todos né que vem participando aí desse processo de construção eu estava aqui lembrando da do congresso da UFOB que a ex-reitora Sofia Smiley trouxe os dados do projeto sua ciência né de que historicamente talvez esse seja o momento em que a sociedade né está mais aberta a universidade em função do papel desempenhado pelas universidades durante a pandemia né então a extensão ela termina tendo um uma ação extremamente importante né e a universidade começa a se colocar mais mais à frente né um processo de amadurecimento da extensão na UFOB eu vejo assim que foram dados vários passos para que a extensão fosse se consolidando né a própria política definidora né daquilo que de fato se caracteriza como extensão outras ações também delimitadoras do que é extensão e do que não é o que é interno né o que a gente está fazendo para a gente enquanto formação complementar o que é que a gente está articulando com a sociedade então são é um momento político importante para que a extensão se projete né em termos de articulação com a sociedade é um momento em que a sociedade está aberta as discussões com a universidade né então são são várias as possibilidades os recursos eles são escassos né mas a gente também precisa pensar né estratégias que possibilitem a estruturação financeira da da extensão seja com Ministério Público Ministério Público do Trabalho né recursos que a gente traga dessa forma das diversas causas que estão lá pendentes né de pagamento de multas é uma possibilidade demora mas são são questões assim que a gente precisa também enfrentar nos editais internos mesmo que que não seja com fomento mas de chamada comunidade né pra execução de ações junto eu vejo chamadas talvez até temáticas né articulação com a educação básica articulação com a saúde né articulação em diversos aspectos da sociedade que a universidade pode ter uma inserção significativa e quanto a formação dos nossos estudantes acho que a gente só tem a ganhar né nessa formação que sai dos muros nas paredes né da sala de aula e que enfrenta realidades distintas né e que precisa encontrar soluções para os problemas que estão postos né argumentar com a comunidade e possibilitar ações de melhoria de qualidade de vida de uma forma geral para a sociedade então eu vejo que é um aspecto assim extremamente importante enriquecedor e fortalecedor da formação dos nossos estudantes né eu então também né externo né a minha alegria de finalizar o ano com a missão cumprida né era uma missão que a pró-reitoria de graduação não conseguiu executar ano passado em função da pandemia do ensino remoto né da formação dos professores e esse ano a gente começou antes de meados do ano mas vejam para que uma resolução chegue ao ponto de ser aprovada o percurso que ela percorre né é algo que é demorado e que a gente então finaliza esse ano eu também finalizo satisfeito em função da gente ter concluído essa primeira etapa que é a de instituir a resolução eu agradeço a todos os conselheiros que se fizeram presentes né nessa reunião conjunta da Câmara de Ensino Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas e da Câmara de Pesquisa Extensão Comunicação e Cultura boa tarde a todos do a Câmara de help e a Câmara a Câmara